E então, se hoje é o dia do bife, vamos ao belo bife à portuguesa, não é? Com molhenga, com betatinha, com o Nel Monteiro. Servido por o próprio. É servido ali, com o Nel Monteiro a cavalo. Servido por graça, pior que os viajantes aqui dentro de vagabundo. Tanto apressa chega cá, como volta para lá, passa a vida a ser mundo. Quando vem ao seu país, não quer pensar em tristeza. Quer a vida de burguesa, calhar o copo de três, de equipe-se à portuguesa. Há quanto tempo não comi um bicho destes, um bicho destes à portuguesa. Ai, que saudades eu tinha com um bicho destes, um bicho destes à portuguesa. Nunca por lá encontrei um bicho destes, um bicho destes à portuguesa. Andava louco para comer um bicho destes, um bicho destes à portuguesa. Portugal, verdade, por anda, trago-me sempre com a nada dentro do meu coração. Ando sempre no padário, a olhar para o calendário para ver quanto chegou o brão. Quando vem ao mês de julho, já me cheira às vacanças. O agosto aparece, volto em grande e peço para esgotar esta pança. Há quanto tempo não comi um bicho destes, um bicho destes à portuguesa. Ai, que saudades eu tinha com um bicho destes, um bicho destes à portuguesa. Nunca por lá encontrei um bicho destes, um bicho destes à portuguesa. Andava louco para comer um bicho destes, um bicho destes à portuguesa. A quanto tempo não comi um bicho destes, um bicho destes, um bicho destes, um bicho destes. Há quanto tempo não comi um bicho destes, um bicho destes à portuguesa. Ai, que saudades eu tinha com um bicho destes, um bicho destes à portuguesa. Nunca por lá encontrei um bicho destes, um bicho destes à portuguesa. Andava louco para comer um bicho destes, um bicho destes à portuguesa. Nel Monteiro! Um beijinho Nel Monteiro! Muito obrigado Nel Monteiro! Portanto, é um dos sucessos de Nel Monteiro, bifa à portuguesa e tinha a ver com o dia alternativo aqui no nosso programa. Vamos viajar por terras de Portugal. Tchau!